E aí galera, beleza? Hoje estamos vindo falar pra vocês aqui do HD 8000, né? Esse módulo automotivo Tarampis de alta potência, né? 8000 RMS, né? Da linha HD. Vamos começar mostrando aqui pra vocês, pessoal. Desse lado, porque ele tem o crossover dele, né? Então dá pra vocês enxergar direitinho. Aqui ele tem o crossover e tem as saídas dos alto-falantes, né? E também aqui possui as entradas RCA, né? Por ele ser um módulo de alta potência, ele tem o resfriamento Smart Cooler. No caso, ele tem um de um lado e outro do outro, né? Vamos ver esse outro lado aqui. É um módulo até pesado, pessoal. Fica até um pouco difícil de manusear ele aqui. Então vamos ver esse outro lado. Aqui ele tem as entradas de alimentação. Como vocês podem perceber aqui, a entrada é bem grossa, né? Por quê? Porque o fio de alimentação desse módulo, pessoal, precisa ser no mínimo 50mm, beleza? Então aí vocês têm que respeitar essa norma, porque senão você não vai ter a potência total aí e você pode acabar danificando também o módulo. E aqui nós vemos que ele acompanha o extensor LED Clip, né? Já vou falar pra vocês. E aqui ele tem também mais dois Smart Cooler, né? Então o extensor LED Clip, pessoal, é como o extensor lá do DSP 1600, do HD 3000, 5000 e esse 8000, né? Que aí você vai poder estender lá na frente pra você ter o sinal de proteção, se tá clipando e se o módulo tá ligado. O interessante dele também é que ele tem o voltímetro, né? Que como vocês podem estar visualizando aqui, ele tem o voltímetro que vai estar medindo aí a tensão da sua bateria. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje falando do HD 3000. Se vocês têm alguma dúvida, escreva no comentário abaixo que a gente vai respondendo vocês. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha, mande o vídeo pra aquele seu amigo, ative as notificações pra receber nossas novidades, beleza? Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!